Eu vou dar 7 pulseiras, 6 pulseiras, 5, só vai ser 3 pessoas, 2 pulseiras eu vou jogar passinho, vou jogar passinho, vai ser só 3 pessoas no vivo, só 3 pessoas vão comer o resto do lancheio, eu vou botar que é minha prioridade, acabou, não vai ter conversa não vai ter assunto nenhum, vai ser você e, achando que eu venho aqui para ficar brincando, aí fica querendo se meter no meu jogo, fica querendo um pouquinho, vai cuidar da vida dele, vai cuidar da vida dele, é querendo se meter no meu jogo, o que eu faço aqui dentro do que eu deixo de fazer.